Silas Silas, está me ouvindo? Oi Paulo, pode falar Como que você está Silas? Olha Paulo, mesmo com muitas dores depois desse açoite Eu sinto a presença de Deus em minha vida Olha Paulo, Silas Mesmo com os açoites, mesmo com as tribulações que nós passamos E estando aqui encarcerado Eu só tenho algo a dizer, vamos cantar Silas Olha Paulo, mesmo com muitas dores nas minhas pernas As minhas costas eu não estou aguentando de dor Mas a minha voz não foi afetada Eu consigo louvar Eu consigo louvar Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justificam tantas coisas sem sair É uma realidade que eu não posso me afastar Tua presença Tua presença Me encoraja Me anua Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei o que seria O vivo morto O vivo morto Sem poder me levantar Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixo Minha alma chora Viva a história Só tu me entende Só tu me entende Me torne censuras Embora eu sei Que te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus despeça As muitas falhas Que cometo contra ti Se for preciso Me exortar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordando Dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não me deixe Não me deixe sozinho Vem Vem por um minuto Por favor Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Se registered Se for preciso Não me deixe sozinho Dormindo Não me deixe sozinho Amém. Ora não temas, tem coragem a sair em frente É a presença que o abenço não salvei-se Não há barreiras que não possam me amassar Me responde ao trato de sermulho Não há barreiras que não possam me amassar No banco de percurso Pode transformar o peito do seu lugar Não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixe A minha alma chora Viva embora Não me deixe, Senhor A minha alma chora Viva embora Não me deixe, Senhor A minha alma chora Um leak caralho Para quem conseguiu A minha alma chora Pegas-itti-es O que é isso?